Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Final Level, hoje é dia de uma gameplay muito especial, que muita gente pediu para a gente fazer de novo, com pessoas diferentes e com pessoas que tem mais experiência, aliás, pelo menos uma pessoa que tem mais experiência nessa gameplay. Então hoje nós vamos jogar Rust, e eu tô aqui com a Fan Baby, que é quem tem mais experiência, e o Caio, quem veio aqui atrapalhar nós. Ah, beleza, brigadão, você vai ver que eu vou sobreviver bem aqui, mano. Quer dizer, às vezes não. Obrigada pela mais experiência. E só para vocês entenderem, galera, da última vez que a gente jogou, jogou eu, Chevy e Cherry, e a gente tá no mundo, assim como daquela vez que tem outras pessoas, a gente não tá aqui sozinho, e a gente aprendeu que a melhor forma de você evoluir rápido nesse jogo não é matando seu amigo, Fan Baby. Não é matando seu amigo, é matando seu inimigo. A gente mata nossos inimigos. Não, Caio não é inimigo não, né? Ah, não? Também não? Tá. Os inimigos são pessoas que não sou eu, nem o Caio, qualquer outro. Pode ser urso, pode ser javali, pode ser troglodita, pode ser pessoa, todo mundo pode ser inimigo, mas a gente é amigo. E nós estamos aqui, então, hoje, para sobreviver. Se você não sabe, Rust é um jogo de roleplay, né, assim como GTA, e é um jogo que você precisa sobreviver. Você tem muitas intempéries que podem acontecer com você, enquanto isso você tá tentando sobreviver. Eu tô te ouvindo, Leandro. Perdão, perdão, desculpa. Não é possível. Peraí, tem uma pergunta. Ah, fala. Meluco, tá bonito? Medio. Conegue aí! Eu diria 5 de 10, tá? Então, assim, a gente vai ter que achar roupas novas, porque eu não consigo derrotar o inimigo. Tô toda vestida feia. E agora? Que isso? É uma muscila. Ih, é do Caio. Eu morri, mano. Desconectou o jogo, velho. Tô roubando tudo. O Caio caiu, a gente tá roubando. Cadê vocês? Eu cheguei, hein? Cheguei. Gente, o Caio tá cabeludo. Eu tô cabeludo? Corta aí pra mim. Dá uma faca. Tá bom, cabeludo. Galera, Lighthouse é nessa direção aqui da praia. Nós a gente pode ir pra outra coisa que pode atacar a gente. Então, vamos com cuidado, por favor. Hum, tá bom. Todo mundo com sabedoria. E o Gabi disse que tem outras pessoas aqui, então já estou de olho. Eu tô com a faca na mão aqui, ó, peixeira. Eu também. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou jogar uma faca pra cima. Aí ele vai voltar. Meu Deus. Nossa, você saiu muito perto. Quase matou nós. Gabriel perdeu. Ô, 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 ô. Parou, parou. Tem um animal, tem um animal, tem um animal. Aonde? Eu tô vendo dois. Meu Deus. Correu, galera. Ele tá aqui na frente. Mata, mata, mata. E ele é o Gabriel. É pessoal. Ele não pula, ele não pula, graças a Deus. Vem, vem, vem. Meu Deus. Ah, tomou a faca. Ah, tomou do rabo. Fugiu. Joga a faca nele. Vem cá, parceiro. O Sérgio, ele foi parar. Eu vou perder a faca se eu jogar. Eu perdi a pedra já. Ele tava corajoso até levar uma facada, né? Não vai dar, né? Ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido. É um bisão isso? O que é isso? Não, gente. Eu já vali. Eu já vali. É um bisão. Aqui! Aqui! Toma do popô. Toma do popô. Vou jogar minha faca. Não, você vai me acertar. Calma, você vai me acertar, família. Ai, soube ele. Acertou na p***. Não, não. Que isso? Peraí, Gabriel. Devolve a minha faca. Eu acertou saber que ela ia acertar. Vai, 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 Gabi. Vai, Gabi. Calma, calma. Ele tá cansando. Tá cansando. Tem que ir junto. Mata, mata, mata. Minha faca, Gabriel. Põe sua faca. Tá ficado em você. Eu não consigo. Eu perdi minha faca. Tecnicamente, sim. Olha o farol, família. O Gabriel vai tudo na frente. Não espera o time. É, nem espera a gente, cara. O farol. Ele tem um bicho lá. É um urso, é um urso. É um urso, é um urso. Vai, vai, vai. Vai, vai, gente. Aqui no lado da esquerda. Na esquerda, na esquerda. Vem, vem. Você quer enfrentar ele? Vou tacar a faca. Vou tacar a faca. Deixa ele sozinho, Gabriel. Deixa ele sozinho. Cai, você vai morrer, cara. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Será que ele conhece? Nossa, toma essa. O rapaz. Nossa. Ele vai morrer pro urso. Tem que... Gabriela, tem que ajuda. Eu não morri ainda. Vem, vem, vem. Agora eu morri. Agora eu morri. Gabriela, urso, Gabriela. Não, não. Eu já fugi. Cagão, sem exceção. Ele vai te pegar. Ah, ele cansou, ele cansou. Ele cansou, ele cansou. Ah, ele não consegue andar aqui. Vem cá. Ah, ele cansou mesmo. Ah, ele tá muito perto. Corre. Corre. Corre, não, olha pra trás. Não, olha pra trás. Não tô olhando. Eu vou chegar na parte funda. E ele não tem como vir aqui. É impossível. Ele cansou, ele cansou, ele cansou, ele cansou. Ele não consegue vir aqui. Eu sou muito stonks. Quem vai... Ih, ele tá nadando, ele tá nadando. Vai, dá nele. Ele tá batando. Dá nele que eu vou matar. Ele me ataca, ele me ataca, Gabriel. Matamos, matamos. Gente, mas... Meu Deus, que que é isso? Que loucura. O bicho vai matar água. Ah, eu tô... Eu vou morrer. Eu tô falando muito frio. É, vaza. Tá muito frio essa água. Que que é isso? Tô chegando pra mim. Tem uma casa lá em cima. Tem um forte lá em cima. Sai. Cuidado, cuidado. Isso, será que tem gente ali? Com certeza teve tiro, fanbaby. Eu não tenho arma, você tem? Ai, ai, ai. Me manda a localização em tempo real do celular de vocês aí, por favor. Ah, claro, sim, Caio. E eu tô ali com a fanbaby, que é quem tem mais experiência. E o Caio, quem vem aqui atrapalhar nós. Quem vem aqui atrapalhar nós. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Ai, Gabriel, eu tô atirando. Tão atirando muito, pô. Pô, cadê minha faca? Eu vou precisar dela, vai que tem inimigos. Espera, eu vou procurar. Não, ô, fanbaby. A galera tá atirando. Mas eu joguei a faca. Aí você acha que você precisa de uma faca? Se eu soubesse que eu faço com uma faca. Não, não, fanbaby. Eu acho que não vai ser isso, cara. Se eu morrer, eu não como o meu corpo. Vocês comeram o meu corpo? De forma alguma, Caio. A gente jamais faria isso. Eu tô ali no lighthouse já, tá? Mas eu não tô encontrando nada por enquanto. Então, atirando aqui. Eu vi os tiros, Gabriel. Tá no lado esquerdo do farol. Do farol? É lá da fortaleza, mas pega até aqui. Ah, claro que pega e arma de fogo também. Ah, mas é muito longe, meu filho. Só se eu fosse sniper. É, quilômetro, quilômetro de distância. É, eu tô melhor a gente se entregar. Olha aí, olha aí. Pelo amor de Deus. Ih, aqui não tem como passar. Tá subindo o farol? É, aqui não tem como passar. A escada do farol tá quebrada. Fechar a porta, fechar a porta. Cheguei, cheguei. Eu tô na escada já. Tô na escada, tô subindo. Capreço, pera! Eita, os caras atirando. É em mim, é em mim. É em mim. É? É? Ai, tá vindo em mim. Que isso? O Oscar é bom no parkour. Ó, você viu subir? Cadê? Você tá me vendo? Ali. Ai, 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 ai. Como assim, velho? O cara consegue atirar de longe assim? Consegue, eu tô chocada. Mas eu já olhei isso tudo aí. Que isso? Nada. Não tem nada aí. Ah, tô vendo, tô vendo os caras, tô vendo. Ah, meu Deus, tá atirando no Caio, tá atirando no Caio. Vou descer a família. Ai, cai. Vai, Caio, tô atrás. Se você morrer, eu não morro. Ai, ai! Que isso? Gente, o Gabriel, ele joga sozinho. Eu não jogo sozinho, eu falei pra vocês ver que eu tava vindo. Eu não quero bater com sua parceira, Gabriel. Vocês foram sozinhos, você fica tudo sozinhos. Você quer sobreviver sozinhos, então eu vou te deixar sozinhos. Ai, eu tô vendo que ela atirando em vocês. É por isso que eu quis ficar aí, pô. Vai, cai, cai. Eu tô de boa, tô de boa. Tem uma casa ali. Xiu, abaixa. Já liga o fogo, já liga o fogo que eu vou meter fogo. Não sei. Uga, 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 uga. A pessoa não assiste aí dentro, o bebê? Uga, uga, uga. Ele paga, você viu que o cara apaga a tocha com a mão, mano? Ele é o bichão. Que isso, fã, baby? Ah, armadilha. Putz, como que eu te ajudo agora? Rápido, eu não quero morrer. Tô te ajudando, tô te ajudando. Help player, tô te ajudando. Pera, abre de novo, abre de novo. Não, mas distrai ela, pô. O Caio ia abrir armadilha pra gente pisar de novo? Pior que eu abri ela de novo. Mãe é boa. Como é que abre? Tem que ter senha. Não, vou botar o explosivo. Maluco! Joga pedra, tem que dar a faísca. Ai, que burro. Ela tá com 110 de vida, já vou botar logo mais duas aqui. Ui, o Caio tá fedendo. Fabrício, vai morrer, tá? Tem explosivo na porta. Nossa, Gabriel, você quase me matou. Abriu. Que isso? Cadeira gamer, família. Vocês não viram, mas tinha câmera aqui, gente. Nossa, cadeira gamer, real mesmo. Caramba. Fala, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma gameplay. Hoje a gente vai jogar em Rush com o Caio e com o Gabi. O que eu tô fazendo aqui o meu vídeo? Ela tá com o violão. Dá pra tocar o violão? Dá. Uh! Isso, isso. Tem um violão aqui. Tem esses ovelhos explodindo? Explodiu alguma coisa. Tá até no tiro. Calma, calma. Muito tiro. Mas é, o Flamengo, como é que faz arma? Como é que faz arma? Eu não sei, meu filho, só tenho bala. Pera. Vou fazer o seguinte, ó. Pra descontrair a gente, eu vou tocar um pouquinho pra vocês. Tá bom. Tá explodindo coisas sem parar, mano. Ó, gente, assim, mas vamos rápido que os caras devem estar vindo aqui, né? Achei um monte de arma. Um monte de arma. Arma? Bazuca! Que top, véi. Sério? É sério, vem aqui, ó. Gente, precisa fazer mochila, meu Deus. Deixa eu fazer uma mochila. Ai, família. Fui eu, fui eu. Que susto. Eu tenho arma aqui agora, mano. Vamos pra luta, vamos pra luta. Pera aí, meu Jesus Cristo. Eu tô me equipando. Sabe aí, fã? Ai, meu Deus. Eu soltei sem querer. Era pra arremessar. Eu vi gente aqui atrás, gente. 310, 310. Eu tava saindo aí, fã, meu. Eu ia fugir. Cadê o cara? Gabriel, vem, tem gente aqui. Aonde, aonde, fã? Me ajuda. Cara, acho que é melhor a gente ir unido pro front deles. Ai, meu Deus. Que isso? Bora, vai, Gabi. Tô atrás de você, hein? Corre. Mas como é que a gente consegue atravessar esse rio aqui sem morrer afogado? Nadando. Não morre afogado? Não, você fica com a cabeça acordada. Mano, eu vou atirar nesse cara. Eu vou morrer com certeza, família. Atravessa rápido. Meu Deus. Ai, caiu de pouco na minha frente. Olha, eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima, eu tô vendo. Também vi, mas eu não tenho o que fazer. Olha lá, tá correndo lá. Lata. Tem uns tiros aí pros caras, pelo menos, se esconderem. Dá tempo pra gente. Eu aceitei, eu aceitei o tiro. Eu não tô conseguindo sair do lugar. O cara tá lá dentro do bagulho. Ai, eu tô do lado da casa. Não faça barulho. Não faça barulho que eu tô do lado da casa. Eu fiz barulho, desculpa. O cara escudiu? O que é isso? O Gabriel. Calma, espera, espera. Tem um cara ali em cima, eu tô trocando bala com o cara. Aonde? Eu tô chegando. Em cima da casa. Meu Deus, Gabriel. Tem um, tem um. Os caras estão com uma bola top de cara, sei lá. Eu tô ficando nervosa. Ai, meu Deus do céu. Os caras estão com dó da gente, senão a gente ia morrer. Isso não é possível. Aí, ó. Dê a volta, dê a volta. Vou pegar eles nas costas, hein. Tá fazendo, Gabriel? Eu tentei passar aqui no meio da parada e tomei muito dano. Ai, socorro. Eu tô achando aqui, eu achei aqui. Meu Deus, eu erro todos os tiros. Ai, vou morrer, vou morrer. Acho que eu deitei um. Eu sou muito ruim nisso. Tem um cara morto aqui, eu vi. O cara tem um cara morto aqui. Eu matei o cara. Olha lá em cima, Gabi. Olha lá em cima. Matei, matei, matei. Abriu, bora, bora, bora. Meu Deus, aqui, destruiu. Ah, tem duas pessoas vivas. Tem duas ali em cima. Vai pra cima, vai pra cima. Eu vou rushar, vou rushar, Fabiola. Vai. Gente. Vou jogar C4. O cara tá aí. Aqui, aqui. Olha aqui. Deitei, deitei, deitei. Eles tão brincando, eles tão brincando. Então toma. Olha os caras nas costas aqui, mano. Não é possível. Eu vou explodir é tudo. Eu tô colocando bala com o cara aqui, pô. Meu Deus, eu tô pegando fogo. Jesus. Morri, morri, morri. Correu mesmo? Vou te ajudar. Você tá onde? Tá na minha frente já? Que isso, é uma pessoa aqui atrás de mim. Mata! Ué, matei aqui. Eu não queria matar a pessoa. Ela tava pelada, mas ela correu atrás de mim, pô. Gabriel, você quer uma demonstração do que tá por vir? Ó, estoura a porta, hein. O que tá por vir? Não, vai gastar. Tem um moots, cara. Tem um moots. Joguei a pedra. Ah, não deu. Não funcionou. Cai, tem bazuca aqui, ó. Pega também. Não, não tem bala. O Gabriel me matou, desgraçado. Ô, Gab, estoura aqui, vai. Estoura aqui o bagulho ali, ó. Não, enquanto você tá vindo aí, ô, fãbaby, a gente vai desorganizando a porta. Ah, vai, porque eu trouxe o lança-foguetes, agora você vai. Ai, ai, abriu, abriu, abriu. Entra aí, tá, ruxa. Ruxa, ruxa. Eu tô com a arminha aqui. Ah, não. Ai, espera o fãbaby, maluco. Você é louco? Você vai entrar sozinho? Dá meu lança-foguetes. Ah, vou entrar, velho. Como é que você vai entrar, Caio? Vem, ó, tem que abrir aqui, ó, ô, Gabi. Nossa, tem muito baú aqui. Tem muita coisa. Vem, 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 vem. Como vem, 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 espera o fãbaby, eu preciso usar o kit. Ai, deitei mais um maluco aqui, tá vindo com pedra pra cima de mim, meu Deus. Vou explodir, Caio, sai. Vai, 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 vai. Tá aparecendo a porta do Sérgio Malandro lá, mano. Vai sair o macaco aí de dentro. Nossa, muito maluco. Deitei o cara. Meu Deus. Deitei o maluco, que susto que eu tô meio, meu Deus. Vai, deita que eu tô com o negócio aqui de explodir. Bora. Como que sobe? Eu subi. Não, não foi não, hein? Mais um, mais um. Não, foi sim, pode ir? Ah, tem outra porta. Nossa, tem mais porta. Olha, ó. Tá tirando, mano. Vai lá, ó. Meu Jesus Cristo. Eu vou acender a luz aqui pra nós. Ó, se tiver munição de... Meu Deus, obrigada, Caio. Se tiver munição de negócio aqui de explodir, vocês peguem, viu? Os luzão tão entrando. Cadê, cadê? Matei, tinha luzão entrando. Tinha gente não entrando aqui. Gabi, é o seguinte, eu acho que a gente tem que procurar, tá, o Bisco pra explodir, o C4, alguma coisa pra explodir essa porta, que eu acho que tem alguma coisa interessante nessa porta aqui. Porque os caras botaram muita porta pra proteger esse lugar aqui, ó. Ó, mas só se a galera deixar muito like. Quantos likes aí pra gente gravar um próximo vídeo abrindo essa porta? 50 mil, 50 mil. Então deixa 50 mil likes nesse vídeo pra gente descobrir o que tem atrás dessa porta. Eu acho que tem muita coisa... Eu acho que tem um macaco, mano. É o Sérgio Malandro, quando ele sai da... Mano, o bagulho é o seguinte. A gente vai ter que encerrar o vídeo agora porque os peladão vão voltar. A gente vai precisar botar outra porta antes que os peladão voltem. Deixa o like e compartilha aí, então, galera. Tamo junto, hein? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.